Fala galera, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês mais uma clandografia Só que a de hoje é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão pegar É da música Tu Fica Nervosa Quando Eu Jogo de 4 Vamos meter dança Primeira parte Tu fica nervosa jogando de 4 Fica nervosa jogando de 4 Panganangananganangananganangan Isso ó, ele faz tipo um, tô nem aí ó Chegou no panganangan final, mexeu a cabeça Te deixo maluco e eu sentando de frente Frente voltou, pangananganangan Mesmo um passo, pangananganangan Olha o ombro, ó Tem a parte final Tu fica nervosa jogando de 4, de 4, de 4, de 4, de 1 remix Essa parte é um pouco mais complicada Tu fez panganangananganangananganangan Panganangananganangananganangananganangan Agora vem o remix Terceira parte é tipo passando macho de carro De 4, de 4, de 4 Ó, aqui ó, ó Aqui ó, não tem erro De 4, puxou Nisso que tu puxou pode fazer uma graça Posso fazer jogadinho, ó Agora bora com música Fica nervosa jogando de 4 Te deixo maluco sentando de frente Fica nervosa jogando de 4, 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 de 4 Te deixo maluco sentando de frente